Fabiano Contarato, estamos aí no quinto mês de governo e as polêmicas não param. Mas ao mesmo tempo que as polêmicas não param, o trabalho também não para. Só que por outro lado, existe aí, e eu olhando de fora, uma grande tentativa da oposição bolsonarista de tumultuar esses trabalhos, porque há muito a ser feito, há muito a ser recuperado, o Brasil foi entregue ao governo do Lula numa situação lamentável, depois de quatro anos de Bolsonaro, mas não podemos esquecer que também tivemos quase quatro anos de Michel Temer. E é verdade que por parte da oposição bolsonarista, que no momento é num clima de barata boa, só resta tentar tumultuar a intenção de trabalhar tanto na Câmara quanto no Senado, como nos ministérios e na presidência? Bom, na verdade, nós temos que entender que nós estamos num contexto em que o presidente Lula foi eleito, mas nós temos uma composição da Câmara dos Deputados e Senado Federal que teve um desenho muito forte com a eleição de parlamentares da base do ex-presidente Bolsonaro. Então, esse projeto de execução do plano de governo do presidente Lula tem essa sustentação com os partidos de coalizão e que é necessário você fazer essa interlocução, obviamente, com aquelas pessoas, aqueles parlamentares que têm um mínimo de razoabilidade e responsabilidade com o Estado brasileiro, porque nós não... não é porque... pelo fato de você ser do PT ou do PL ou do Republicanos ou do União Brasil que você vai deixar de enfrentar temas que são de relevância para o país. Vou dar um exemplo simples. Nos primeiros quatro anos do meu mandato, eu era da rede, fui para o PT, e sempre tive uma atuação bem contundente com os ataques que o ex-presidente e seus ministros, ministros, muitos deles, perpetravam contra a democracia, contra a ordem dos advogados do Brasil, contra a imprensa, contra o Estado Democrático e Direito, contra o meio ambiente, contra a educação, contra a saúde. Mas se você pegasse até nos sites de direita, qual o percentual de votação minha, enquanto parlamentar, enquanto senador, que eu votei com o governo, ex-governo Bolsonaro, foi mais de 70%. Então, quer dizer, é você ter a serenidade, a responsabilidade de que não é a diferença ideológica partidária que vai fazer com que você não vá enfrentar esses temas e debater sobre eles. Então, eu acredito muito no poder do diálogo. Claro que tem as pessoas que a gente não tem muito como dialogar, mas aqui, para mim, está sendo um exercício, um aprendizado, César, porque eu, que nunca tinha exercido um mandato político na minha vida, há quatro anos, tenho aprendido muita coisa, uma delas é que o ótimo é inimigo do bom, às vezes a gente idealiza um projeto maravilhoso, mas daquele jeito não vai, e aí você tem que fazer, eu acho que a sabedoria do parlamentar é usar a palavra mesmo para apresentar o Brasil ao Brasil. Eu acho que é, e isso, se você fala assim, poxa, Contarato, na CPI da Covid, por exemplo, eu não era membro, nem titular, nem suplente, mas chegava aqui todos os dias, oito horas da manhã, para me inscrever, porque a prioridade era dos titulares, depois os suplentes, e se sobrasse tempo, eram os não-membros, que era o meu caso. A CPI da Covid, ela serviu, ela teve um efeito maravilhoso, porque forçou o governo Bolsonaro a adquirir a vacina, e apresentou ao país qual é a função também do Senado, em outro contexto. Ali muitas pessoas começaram a entender e ver quais são os parlamentares que estão aí defendendo a ciência, defendendo a redução da desigualdade. Então, nesse desenho que se está feito e estabelecido, eu acredito muito no poder da convergência e do diálogo, eu acho que o caminho é positivo para isso. Obrigado.